A CIDADE NO BRASIL 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 Achei você Levou um tempão para eu descobrir como criar um buraco de verme Mas... Bom, alguma coisa deve ter enfraquecido minha integridade estrutural orbital Na verdade, Arqueiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FANTÁSTICO! Uhuhuu! Olha só, viu? O loop que eu dei Demais, demais! Uhuhuu! Ah! Olha! Ih, eu não achava que eu conseguia fazer assim, mas consegui! Ha-ha! Ah! 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 Que ótimo! Dois Batmans pra acabar com a minha diversão! É hora de ir pra casa! Tudo bem, olha... Um, aquilo que eu tenho é. ه... Não dá para você, eu tenho que ir para casa! Ah! Ah!